E aí pessoal, o que é a Bambi que é trazendo pra vocês mais um episódio aqui de Farming Simulator PE E fazia tempo que eu não trazia episódio aqui porque eu tive construindo algumas coisas Pode ver que eu tô num bioma diferente e aqui eu construí dois lugares da nossa fazenda Começa a nossa fazenda porque a gente vai construir muita coisa ainda aqui Eu construí um celeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui pra colocar as nossas galinhas maravilhosas Deu uma limpada e eu esqueci de fazer espada porque eu gastei tudo durante esse tempo E acabei esquecendo de fazer, acho que eu vou ter que matar ele com machado Coloquei modos novos, coloquei um mod de veículos e tal Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, aqui eu acho que eu vou ter que colocar algumas tochas Eu tenho pouquinhas tochas aqui, vou fazer aqui uma espada de ferro Eu ainda preciso minerar mais Que eu me lembre, eu tinha feito, deixa eu pegar e fazer aqui também Uma piraqueta né A piraquetinha, ah já posso fazer aqui ó, não preciso nem craftel, esqueci desse detalhe Ok, vou tirar isso aqui Eu vou mostrar pra vocês tá Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui dentro O que que é a enterada né O celeiro, ó o celeiro lá pra cima, ele é bem grande Ó, aqui tem as galinhas pescoço pelado né Coloquei as caixas de produção, mas as caixas de produção não são pra elas, foi só decorativo mesmo Aqui tinha outras galinhas também, que eram as galinhas marrons Eu tinha colocado as galinhas pedrês também, mas eu removi Ah, e tem galinha marrom aqui ainda Bom, eu tirei as galinhas marronsas pedrês e tal Porque elas colocam muito ninho e elas se reproduzem muito Tá, então eu vou ter que acabar eliminando elas Porque senão é muita galinha cara, é muita galinha mesmo Tá, eu fiquei sabendo que atualizou o iFarmcraft Eu baixei ele atualizado, mas esse problema não foi corrigido Tá, então por enquanto a gente não pode criar outros tipos de galinha que não seja a galinha da Angola E a gente só pode criar também a galinha poedeira Que é essa daqui que fica dentro da caixa de produção colocando ovos Eu vou até pegar alguns ovos aqui né, cortar os ovinhos Essa daqui tá querendo escapar, não vai escapar não Ai, 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 deixa eu fechar Obrigada Aqui eu coloquei os porcos e tem as galinhas marrons aqui, mas elas já vão Gente, eu vou ter que matar os pintinhos Não, eu vou fazer assim gente, os pintinhos eu não vou matar, vou deixar crescer E aí depois eu posso pegar a carne deles Porque eles vão se reproduzir mesmo Tirar esses ninhos daqui Porque senão vai ficar muito coitado dos porcos Bom, não vai ser pra todos os animais esse celeiro Depois eles vão ter um lugar só pra eles Vai ter o chiqueiro dos porcos Vai ter um lugar só pras ovelhas Aqui vai ser mais pras vacas e alguns cavalos Depois eu vou colocar no estábulo Bom, aqui tem duas espécies de ovelha que eu peguei Tem a ovelha do Mine mesmo e a ovelha do Mod A ovelha do Mod não tava dando lã Eu não sei se foi corrigido agora É, não dá lã Só a ovelha do Mine Então por isso que eu preciso da ovelha do Mine também Essa daqui tá enfincada na cerca Vai escapar Vai escapar, eu não consigo nem entrar aqui Tá vendo como eu preciso de um lugar maior pra elas? Elas precisam de espaço Bom, é basicamente isso aqui Eu vou mostrar lá em cima pra vocês Apesar de não ter nada demais, né? Não tem nada demais aqui Aqui vai ser um lugar pra eu colocar baús Pra colocar as comidas Eu acho que vou ter que colocar mais tochas lá em cima Pra não ficar aparecendo monstros E o problema desse bioma aqui Que chove muito Eu vou até mostrar pra vocês E aqui, ó Já tá chovendo de novo Ai meu Deus Eu vou colocar umas tochas aqui embaixo Porque vocês viram que tava Gerando Oi pintinho bonitinho Tava gerando monstro aqui, né? Então a gente vai ter que Iluminar mais Tem uns pintinhos espalhados pela fazenda Eu vou deixar eles ali Aqui eu vou plantar alguma coisa Eu preciso fazer um trator ainda, né? Igual aquele O trator do Advanced Farming Tá bom? Pra gente fazer aqui E aqui eu fiz a nossa casa Tá? Eu vou mostrar ela tudo em volta pra vocês A nossa casinha nova Que ela tem bastante espaço Eu fiz uma casa grande Olha lá Aqui eu vou mostrar a parte de trás Não é tão interessante Mas eu vou mostrar toda ela pra vocês Ó Tá? E vou mostrar agora dentro como que é Ela ainda não tá totalmente pronta por dentro Mas a gente vai Colocar aqui Mesmo assim eu vou mostrar pra vocês Aqui eu já fiz uma lareira pra ela, né? Pra gente poder Deixar bonitinho Aqui vai ser a sala Aqui vai ser a cozinha Aqui eu posso colocar uma mesa e tal Ou eu posso colocar a mesa ali Tanto faz Aqui eu não sei o que eu vou fazer ainda Eu preciso fazer um banheiro E vou colocar a porta aqui, né? Porque, né? Como é que eu vou usar o banheiro? Com a porta aberta E aqui em cima não tá pronto Como vocês podem ver Eu construí só essa parte aqui, ó Tá? Que é a partezinha de fora lá E aí aqui tá assim Desse jeito E depois a gente conserta Tá bom? Eu vou colocar a cama aqui Ah, a nossa cama ficou lá Onde a gente deixou os itens Porque ainda falta buscar Muitos itens Que ficaram por lá Então, basicamente É isso aqui que eu construí Enquanto eu não estava gravando Mas agora eu vou fazer Mais coisas Ah, lembrando que Esse mod de blocos Na verdade, esse addon de blocos Coloridos Fui eu que fiz Eu tinha feito um mod pra PC E eu decidi fazer um addon De blocos coloridos Ah, pô Que faz um addon de animais Ainda não dá, pessoal Infelizmente o MCreator Não permite A criação De animais personalizados De criaturas personalizadas Eu tenho que esperar atualizar O MCreator Pra conseguir fazer isso Então, por enquanto Não vai ter esses addons Mais complexos Vai ter addons de blocos Eu posso fazer addons com blocos Pra vocês personalizarem aí O mundo de vocês Se vocês quiserem Eu faço um bloco Eu faço um addon Bem completo de blocos Tá? O addon de blocos coloridos Que eu fiz Vai estar na descrição Pra vocês baixarem Beleza? E agora chega de enrolação Chega de mostrar essas coisas E vamos voltar lá Pra outra casa Pra meu barraquinho Pegar os itens E trazer pra aqui Só que Primeiro eu preciso fazer Uns baús aqui Uns baús Pra guardar as coisas Aqui dentro Vou entrar aqui Fazer aqui Uns baúzinhos Eu tenho pouca madeira Que eu gastei tudo Na casa Na verdade Eu nem peguei muito De carvalho escuro Porque eu não usei muito Carvalho Carvalho normal Eu usei só carvalho escuro E também usei bastante A Bétula Eu vou colocar aqui Tá? Depois a gente Arrange outro lugar Esses itens Que eu não tô usando aqui Tá colocado Eu peguei muita pena E muito graveto Dos ninhos E das galinhas Eu vou colocar tudo Misturado aqui Depois a gente divide Coloca as comidas No lugar correto Tá? Ó Vou guardar tudo isso aqui São coisas que eu não tô usando muito Esses gravetos também não Tá? Vamos ir lá agora Pra casa Né? Que eu me lembro Ela fica Deixa eu fechar a porta aqui Ah! Preciso da minha bancada Né? Senão Eita Esse baiaco vai atrapalhar Vamos guardar o baiaco também E agora a gente vai Os bambus cresceram aqui Já dá pra colher Eu acho Deixa eu colher aqui A gente vai precisar Pra fazer outras coisas Depois Vou pegar aqui Os bambus Deixa eu ver Não vai encher muito O meu inventário Né? Se encher um pack A gente Cole o resto depois Opa! Tá caindo aqui A chuva tá bugando tudo Só que eu vou ter que esperar Ficar de noite Pra eu conseguir dormir Ah! Tá bom assim Tem quase um pack aqui Ah! Se eu pegar mais esses aqui Vai encher Ai não Isso daqui eu não preciso Depois a gente Pega mais aqui Aqui eu removei Todas as galinhas Deixa eu tirar aqui Nossa! Tem um nenho aqui dentro Vou deixar ele aí Bom, vamos tirar essas coisas aqui Eu peguei bastante argila Pra gente usar lá na nossa Ah pessoal! Isso aqui Essa cela aqui Eu peguei no criativo Pra poder mostrar O addon pack Pra vocês Eu usei ela Pra poder colocar nos animais Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar no criativo De novo aqui Tá? Só pra tirar ela Porque isso aqui Eu não peguei na sobrevivência Não, tá? Depois eu não tinha entendido Por que que ela tava ali Né? De colocar de volta Na sobrevivência Não tinha entendido Por que que ela tava ali Sendo que eu não tinha encontrado Nada ainda Mas é porque eu simplesmente Tinha pego no criativo Pra mostrar pra vocês As coisas Aqui eu vou ter que pegar Essa fornalha Essa bancada Eu posso deixar aqui E esse pintinho Vai ficar cuidando da casa Pra mim, tá bom? Eu provavelmente Quando eu voltar aqui Vai ter umas 500 galinhas Aqui dentro Ah, ok Tá tudo certo aqui Ah, o que que falta A gente coletar? Esse arenito Não precisa Esse arenito Não precisa Tem coisas aqui dentro também Madeira e tal Fardo de feno Preciso Trigo Eu preciso Essas madeiras aqui Que eu ia fazer A casa amarela Acabei desistindo Vidro Eu preciso Peno Eu tenho um monte Mas eu vou pegar Mais um pouco aqui Ah, isso aqui Eu não preciso Terra Eu não preciso Nossa, só tem coisa Que eu não preciso aqui Ok Ah, eu vou tá coletando Ah, deixa eu ver Aqui que a gente pode Levar Aqui Tá ficando de noite Ó, essa é uma boa hora Pra dormir Deixa eu tirar aqui Alguma coisa Que eu não vou usar Isso aqui Eu não vou usar Esse andesito aqui Eu vou coletar Esse Esse Trigo aqui Eu tenho cenoura agora Mas eu não plantei aqui Porque eu vou plantar Lá perto de casa Deixa eu coletar aqui As sementinhas também A melancia Eu vou deixar aqui Por enquanto Depois eu volto Pra buscar ela Olha as galinhas Nossa Tinha 60 pintinhos Aqui dentro Deixa eu ver Tem espaço Tá meio bugadão Pessoal Tá meio travadão Aqui ó Não sei porque Que tá acontecendo isso Desde a hora Que eu entrei Tá assim Não é por causa De FPS Nem nada Porque o FPS Tá bom Eu não sei Que que é isso Não Eu vou deixar A melancia Por enquanto Aqui Depois a gente Vai fazer Uma plantação Bem legal De melancia Agora a gente Tem que ir Pra casa Nossa casa Fica Pra cá Se eu não me engano Fica pra cá Vamos tentar Descobrir o caminho Aqui Ok Já estamos em casa Meu Deus Deixa eu matar Esse zumbi Aqui Ok Tá muito escuro Eu vou ter que matar Alguns aqui Porque senão A gente não vai conseguir Dormir Pera aí Deixa eu pegar Esse daqui Ó O bom que eu sei Mais ou menos Quanto que tá a vida Nossa Achei que tinha Mais algum Atrás de mim E aí a gente volta Pra casa Ih peitinho Sai da chuva Meu filho Tu vai morrer Assim Vamos entrar Aqui A gente tem que dormir Senão começa a aparecer Aqueles fantasmas Como eu tava construindo A casa Eu deixei de dormir Várias vezes E aí começou a aparecer Um monte de fantasmas Aqui Bom Ah Esqueci de pegar a cama Ai não acredito Como é que eu vou dormir Agora Ah Ok Voltei pra casa De novo Tive que ir lá Buscar a minha cama Pra gente conseguir dormir E amanhecer o dia Meu Deus Coitada da formiga Morreu Só subir aqui Cara Eu preciso dar um jeito Nesse Nesse mapa Vou ter que entrar E sair de novo Pra que a gente consiga Mexer Nossa Tá muito esquisito Ok Voltou ao normal Aqui É só um bug mesmo Que dá de vez em quando A gente vai ter que guardar Todos os itens aqui Esses itens Todos aqui Depois a gente vai começar Nossa plantação Só que antes A gente precisa fazer O nosso trator Pra ser mais rápido Na hora de Fazer a plantação Aqui A carne Deixa aqui comigo Que eu preciso comer A fornalha Eu vou guardar O trigo Vou deixar comigo também Pra fazer uns pães Eu vou colocar esse Esse Ah Vou colocar lá na cozinha Logo né Que daí a gente já Deixa lá Aqui ó Fazer o fogão O fogão vai ser bem aqui Aqui Bom O que que eu vou fazer Primeiro aqui Eu vou dormir Né Cadê a minha cama Tá aqui Esse bambu A gente guarda Também Que não precisa E vamos dormir Eu vou botar a cama Por enquanto Esse daqui Vai ser meu mini Quartinho Tá Depois Nossa cama Vai ser Lá em cima Nosso quarto Quando eu terminar De fazer ele Né Beleza Dormimos Agora a gente Marcou o ponto Definido E Fazer o seguinte Se a gente morrer A gente volta pra cá A gente vai fazer O trator O trator Eu preciso Craftar ele Tudo bonitinho Aqui Bom Vamos começar A fazer o trator Então Primeiro a gente Precisa fazer O poço De trabalho Que a gente vai precisar Nossa Cadê minha pá Eu não fiz pá Ou eu guardei ela Eu acho que eu guardei a pá Não Eu acho que tá aqui comigo Deixa eu colocar aqui Vou fazer uma pá nova E meu ferro Eu guardei aqui também Vou pegar os gravetos Que já tem aqui Cadê o ferrinho Meu ferrinho já tá acabando Pessoal Preciso Minerar mais Vou fazer uma pá Fazer uma pázinha aqui Ok E aí a gente vai usar ela Pra poder pegar Aqui eu tenho Ah Eu preciso de Três coisas aqui A gente precisa pegar Corante vermelho Tem bastante Plantas vermelhas Por aqui em volta Tanto que eu até usei Na nossa casa Ó Aqui tem mais Tem até tulipas Também Mas eu vou pegar Aquela Que isso Ah São as formigas Às vezes eu levo susto São as formigas Que tão andando por aqui Eita Que isso Parece uma galinha Do nada ali Que isso Parece Parece marca de televisão Que aparece Pisca as coisas do nada E depois some Meu Deus Deixa eu colocar aqui Acho que três tá bom Três tá bom A gente precisa também De Ah E agora Como é que eu vou fazer Argila cinza Eita Enquanto vai cozinhando ali A gente vai lá perto da água E eu acho que vai chover Cara Ou já tá anoitecendo A gente vai aqui perto da água Pra gente construir Fazer os nossos Nosso concreto Aqui Vou te retirar aqui o concreto Vou usar só o três Depois eu faço mais Ok Fiz o concreto Agora eu acho que a argila Já tá pronta ali Pra gente fazer A argila de ciano Falta só mais uma Beleza Vamos vir aqui na bancada De trabalho Vamos fazer Aqui Aqui ó Ciano Falta fazer uma bancada De trabalho Aqui A gente precisa de Mais madeira E chuva De novo Não acredito Cara Mais chuva Só chove aqui O pessoal Na verdade O que a gente precisava Era de concreto Cinza Claro Então peguei Aqui Agora a gente tem A nossa estação Tá De trabalho Aqui ó Pra conseguir Craftar as coisas Eu vou estar colocando Ela aqui Por enquanto Depois a gente remove Cabe aqui Ih Eu não consigo Colocar Meu Deus Não consigo Colocar ela Que legal Será que eu consigo Colocar ela aqui Ah Não dá pra colocar Eu vou fazer o seguinte Então pessoal A gente vai fazer Eu vou fazer isso aqui Em off Vou tentar colocar ela aqui Pra construir o trator Pra gente usar E plantar as coisas aqui Beleza Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo até aqui Se vocês gostaram Por favor Deixem aqui no like Top Se acabou chegando No canal Já aproveita Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Vou ficando por aqui E até o próximo episódio E até o próximo vídeo